No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos Pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer, num novo tempo, apesar dos perigos Da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta, pra sobreviver, pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança, seja mais que vingança, seja sempre um caminho, que se deixa de herança No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga Pra nos socorrer, pra nos socorrer Muito bem, boa noite, boa noite você que está agora nos assistindo aí o programa de Bem com a Vida Esse programa que vai ao ar às segundas, quartas e sextas, às 19 horas E hoje é dia 16 de outubro do ano 2020, sexta-feira, 19 horas em ponto Primeiro programa de TV online, independente, 100% ao vivo, de UBA, Minas Gerais, pra todo o Brasil E você pode e deve curtir, compartilhar, comentar, para que o seu nome saia na lista para o sorteio do próximo dia 30 No dia 30 nós estaremos aqui pra sortear ótimos prêmios pra você e você pode ser um ganhador Se você quiser colocar claro, compartilhar esse vídeo, marcar pessoas, o seu nome vai estar na lista E você pode assistir também a reprise, às vezes hoje você não está com tempo pra isso Ou um amigo seu, tem reprise também aqui no Facebook e também no Youtube Muito bem, veja só, o tema do nosso programa de hoje é São Lucas, médico evangelista, pra comemorar o dia do médico que vem ser agora no próximo dia 18, domingo Então, por não ter programa domingo, nós estamos trazendo hoje esse assunto Pra comemorar esses, dar o valor preciso a esses profissionais da saúde Também aos enfermeiros, claro, porque um médico sem enfermeiro, como é que vai fazer? Precisa da enfermeira, então o enfermeiro também está sendo homenageado hoje também, desse dia E a nossa enquete de hoje está aí, o Gabriel já colocou Você concorda que o que não tem remédio, remediado está? Sim ou não? Vote aí agora Esse programa é totalmente dedicado a você Por isso fique ligado, porque nós temos assuntos muito importantes O Dr. Ibrahim Jacob Filho, que é o entrevistado dessa noite Nós tivemos aqui agora, pouco antes das 7 horas A internet da residência dele Nós não conseguimos fazer uma conexão direta com ele Pra ele poder falar coisas da internet Então ele gravou um vídeo E nós vamos colocar esse vídeo durante o programa Que ele vai falar a respeito da AMUR, Associação Médica de Ubar E também AMUR, Associação Médica de Ubar e Região Infelizmente, problemas técnicos, a gente não vai poder tê-lo ao vivo Mas teremos um depoimento de um vídeo E com certeza vem satisfazer aquilo que a gente está precisando Ok? Então fique ligado aí Parabéns doutores Vocês que estão na área médica Vocês que estão estudando pra área médica Um beijo pra Sarinha, minha filha Tá lá no Rio de Janeiro Assistindo agora Já está no sexto ano de medicina Se Deus quiser Meados do ano que vem Já está com o diploma na mão E vem exercer essa carreira maravilhosa Fazer o juramento hipocrático Hipócrates O pai da medicina Muito bem Por que que 18 de outubro é dia do médico? Pra explicar pra você 18 de outubro é dia do médico Porque é a data de nascimento do evangelista Lucas Lucas nasceu em 18 de outubro No primeiro século depois de Cristo Ou seja, Lucas não conheceu pessoalmente Jesus Fique bem claro Quando Lucas escreveu o seu evangelho Nós temos quatro evangelhos O que que é evangelho? Evangelho significa Boa nova Boa notícia Não é? O novo testamento Nós temos os livros de Mateus Marcos Lucas E João Então o evangelho de Lucas É o terceiro evangelho E ele escreveu E ele escreveu esse evangelho E escreveu também Atos dos apóstolos Que é o primeiro livro Depois dos quatro evangelhos Que é a continuidade do seu evangelho Segundo Lucas Então Lucas não conheceu pessoalmente Jesus Então eu pergunto A você Você deve estar se perguntando também Como que Lucas sabia Tanta coisa a respeito de Jesus Para escrever com tanta fialdade Com tanta fidelidade Tudo o que ele falou O evangelho de Lucas é muito especial Se vocês vão observar lá É o evangelho que mais fala de Maria E é o evangelho que mais fala da infância de Jesus Até os doze anos inclusive Quando o evangelho dá ali uma lacuna Entre os doze e os trinta Que Jesus não aparece em nenhuma citação evangélica Entre os doze anos e os trinta anos A vida de Jesus ficou como se fosse um vácuo Não há registro Então há muitas suposições A respeito disso que não me cabe falar aqui O que é importante a gente saber É que o nosso mestre esteve aqui na terra E Lucas retratou Muito bem retratado A sua passagem Com exemplos maravilhosos Com parábolas riquíssimas Que a gente pode ver lá Muito bem O filho pródigo Uma parábola maravilhosa E outras parábolas O evangelho de Lucas é o que mais tem parábolas O evangelho de Lucas É o que mais retrata Como eu falei A vida de Maria Há quem diga Que Lucas conviveu com Maria Depois que Jesus foi crucificado Conviveu com ela E pelos relatos que ele fala Mostra claramente A consciência que ele teve Para poder retratar aquilo Só poderia ser uma fonte muito séria Uma fonte muito segura Então há quem diga que Maria Repassou Todo aquele sentimento de mãe Que ela viveu naquele momento Toda aquela situação Como é que o anjo Gabriel Se apresentou para ela Está lá retratado no evangelho de Lucas Então esse evangelho de Lucas E Lucas nasceu ali na região ali Que hoje é considerado como se fosse a Turquia Ou a Síria Naquele pedaço ali do Oriente Médio E Lucas Por ser médico E por ser também Ele tinha duas Digamos assim Duas veias artísticas Porque a medicina é uma arte maravilhosa Então ele pintava E também era médico Então ele é o padroeiro dos médicos E também dos pintores Há quem diga Que o primeiro retrato Feito de Maria Foi através das mãos de Lucas E parece que esse retrato Está num museu Guardado Não existe 100% de certeza Que ele é o autor dessa obra Mas há conjectura Há suposições De que ele seja o autor Dessa brilhante obra E Lucas conviveu também Muito tempo com Paulo O apóstolo Paulo Ficavam muito juntos E Lucas também Da mesma forma Que Paulo Como cristão da época Morreu martirizado Pelos perseguidores do cristianismo Muito bem Então Falando a respeito de Lucas Que é o padroeiro Por que? O que isso traz pra mim No meu coração? O sentimento é o seguinte Por que que justamente Um médico Traz um evangelho? Eu acho que tudo é pra nos ensinar Pra mim tudo que está escrito Na Bíblia É pra nos ensinar Claro Você pode Deve estar concordando Comigo disso Preste atenção Sabe o que que eu entendo disso? Por ter colocado Lucas Um médico Como padroeiro dos médicos E ser ele um evangelista É pra mostrar que a medicina Não pode caminhar Sem a espiritualidade A medicina Não cabe Mais nos tempos atuais Em que estamos aflorando A nossa espiritualidade Em que a busca por Deus Se torna uma grande necessidade humana Não tem mais como separar Medicina De espiritualidade O doutor Munir Jacob Filho Que mora em Pousalegre Meu sobrinho Retratou muito bem Numa live que ele fez recentemente Falando a respeito disso Medicina E espiritualidade Ora Eu dei meu testemunho Aqui na segunda-feira A respeito daquele milagre Que aconteceu Dentro do CTI Quando aconteceu aquela situação Falando de Santa Teresinha De Nossa Senhora Aparecida Você que assistiu Sabe o que eu estou falando Então a medicina de hoje Ela se rendeu Pelo menos a grande maioria Dos médicos Se rendeu Dizendo assim Sim A medicina precisa de ter fé Porque quando um médico Atende o seu O paciente E dentro dele Não existe só técnica Mas existe também Um coração aberto Para poder assim Sentir que aquele paciente Precisa de algo mais Em que o médico Coloca fé No seu trabalho Coloca ali certeza De que vem dar tudo certo De que pede A família A força da oração Como eu recebi De milhares de pessoas Orações contritas Orações poderosas Que auxiliaram muito Lá no CTI Para que a cura fosse uma realidade Então a oração unida com a medicina É a perfeição da cura Está aí dentro da minha compreensão De que eu entendo Por que que Lucas é médico evangelista Para mostrar para nós Você põe aquela foto Gabriel Olha lá Essa foto Mostra muito bem Olha só Eu coloquei no Facebook Hoje essa publicidade Olha só Veja só O Lucas está na frente Dos médicos Com um escudo Olha só Ele está se colocando Com um escudo Na frente de você Doutor Doutora Enfermeiro Enfermeira Mostrando assim Eu estou aqui Como seu guardião Como seu protetor Como um médico evangelista Para trazer para você Mostrar para você Que nós precisamos unir A medicina A técnica Com a espiritualidade Com a fé Resumindo o que é espiritualidade É a fé em Deus Então isso tudo traz Um resultado muito importante Então eu tenho mais coisas Para falar a respeito da medicina Mas eu quero agora Dar um intervalo Colocar a fala Doutor Ibrahim Prepara para mim Gabriel Por favor Eu não sei se ele Se ele conseguiu Mandar outro Outro Vídeo Porque ele mandou um É Por que está escrito aqui Pera só um instantinho Pessoal O Doutor Ibrahim Está aqui comigo Aqui Não só áudio Não né Você acha que pode ser áudio Gabriel Você pode pegar Do meu que áudio Então nós vamos colocar Põe um trecho do vídeo E põe um trecho de áudio Ibrahim Nós vamos colocar Um trecho do vídeo Que veio pela metade Por causa da internet sua E é bom Que agora você coloca a internet Melhor né Chamar sua atenção O Feliz Beto Sossega aí Viu Dá um jeito aí Óculos E aí o Gabriel vai colocar Agora o trecho do vídeo Do Ibrahim E depois o áudio dele Pode colocar Gabriel Boa noite Eu gostaria Somente de agradecer Ao Irã Por ter nos proporcionado Esse momento tão bonito Da gente poder Saber um pouco Sobre a história De São Lucas Que é o padroeiro dos médicos Que agora no dia 18 A gente celebra O dia dos médicos Fala aqui em nome da diretoria Do triênio 2020-2023 Na pessoa do seu presidente O doutor Ibrahim Jaco Neto Que é meu filho E eu como integrante da diretoria E não podendo estar Para fazer essa mensagem Para vocês Eu faço em nome dele E de toda a diretoria Inicialmente a gente gostaria De externar né A todos os colegas A todos os médicos Nossas felicitações Pelo grande trabalho Que tem desenvolvido Ao longo dos anos tá Principalmente agora Nesses momentos Tão difíceis né Que nós estamos passando Com essa pandemia Que assola o mundo todo Em que nossos colegas Estão sempre na linha de frente Procurando atender as pessoas Com carinho Com dedicação Com dignidade E paralelamente a isso Eu estendo todo esse Essas felicitações Essas nossas admirações Para todos os profissionais Da área de saúde Esses profissionais dedicados Que vai desde o faxineiro Até as enfermeiras A todos eles Que participam Continuamente Do atendimento Dos nossos pacientes Então pessoal Seguinte O vídeo foi cortado Porque a internet cortou Nós vamos colocar um áudio dele Mas antes Eu só falo uma coisa Ibrahim meu irmão Teve também o covid Foi internado em Juiz de Fora No hospital Monte Sinai Teve problemas sérios Também com o covid Restaurou Graças a Deus No mesmo dia primeiro Aconteceu aquele milagre Lá O Ibrahim saiu do hospital Então Ibrahim Meu beijo pra você Eita irmão E ó Você tá bonito hein rapaz Quase 70 anos nas costas E tá bonito não até hoje Eita Tá bom Põe aí fazendo favor pra mim Hein Vai colocar o vídeo Vai colocar o áudio Presta atenção Ouça aí gente Por favor Vamos ouvir Boa noite a todos Inicialmente gostaria de pedir desculpas Porque eu tô com problema de internet E não consegui entrar ao vivo com vocês Inicialmente agradecer ao Irã Por essa oportunidade De levar a todos a história de São Lucas Sendo São Lucas o padroeiro dos médicos E no dia 18 a gente comemora o dia do médico E faremos extraoficialmente A inauguração da nossa sede social Que será ali no calçadão Deputado Ibrahim Jacó No número 153 Sobrado Então nós teremos a partir de agora A sede social Fala aqui em nome de toda a diretoria BN 2020 e 2023 Representando nesse momento O seu presidente Que é o meu filho Ibrahim Jacó Neto Que não pôde estar presente também Para fazer essa mensagem pra vocês Então a todos os médicos As nossas felicitações Pelo carinho Pela abnegação Pelos cuidados Pelos elos Que eles têm constantemente Para com seus pacientes Estamos vivendo um momento Muito difícil com essa pandemia E mais notoriamente E mais notoriamente Vemos médicos Enfermeiros Todos os profissionais Da área de saúde Dedicando-se de maneira Surpreendente Não surpreendente pra nós Mas surpreendente Pra muitas pessoas Da população Surpreendentemente Lidando com essas pessoas Com carinho Com zelo Com cuidado Arriscando Arriscando a sua própria vida Em prol Da vida Dos nossos pacientes Cumprindo o juramento De hipócritas Que pede Para que a gente Seja dedicado A nossos pacientes Então Termino aqui Deixando essa mensagem Pra vocês Em nome do nosso Presidente Ibrahim Jacó Neto Desculpa Ibrahim Jacó Neto E de toda a diretoria Nossas felicitações A todos os médicos Pelo dia Do médico Dia 18 de outubro Um grande abraço E uma boa noite Tudo bem Ibrahim Falou muito bem Parabéns Ao Ibrahim Jacó Neto Olha só Essa geração Ibrahim Jacó Ibrahim Jacó filho Ibrahim Jacó Neto Parabéns Netinho Por estar Tendo essa responsabilidade De Assumir esse cargo De presidente Dessas duas entidades É uma grande responsabilidade Que Deus te abençoe Seja assim Uma Uma gestão profícua De grande sucesso Viu? Pra você Ibrahim falou Do jornalamento de Hipócrates 460 a.C. Hipócrates disse Prometo que ao exercer A arte de curar Mostrar-me-ei Sempre fiel Aos preceitos Da honestidade Da caridade E da ciência Penetrando no interior Dos lares Meus olhos serão cegos Minha língua Calará Os segredos Que me forem revelados Os quais Terei como preceito De honra Nunca me servirei Da minha profissão Para corromper Os costumes Ou favorecer O crime Se eu cumprir Meu juramento Com fidelidade Goze eu Minha vida E minha arte Com boa reputação Entre os homens Para sempre Se eu O infringir Ou dele me afastar Suceda-me o contrário Hipócrates 460 Antes de Cristo Ibrahim Quando o nosso irmão Munir Montou seu primeiro Consultório Aqui O bain 1971 Que ele colocou lá Esse juramento Na parede Eu memorizei Esse juramento E nunca mais Sabe na minha cabeça Estamos aí Não é? Então Essa Agora a palavra Medicina Eu estive estudando A respeito dessa palavra Medicina Já observaram? Bem Remédio Medicina O que quer dizer Uma coisa média? Remédio Médio não é Nem carência Olha só E nem excesso O médio É aqui É o prumo É o equilíbrio Então o remédio É para trazer para nós O que? É um equilíbrio A medicina Está falando Que eu vejo A palavra É para trazer o equilíbrio O médio Dentro de nós Interessante Que a própria letra M Está no meio Certinho do alfabeto É a décima terceira Letra de 26 Então a gente fica vendo Esses detalhes Que os mistérios Das letras Dos números Das palavras Vão trazendo para nós É só a gente botar a cabeça Para funcionar Que a gente começa A encontrar os mistérios A palavra medicina Vem do latim Medere Que significa Saber o melhor caminho Olha que interessante Então a palavra medicina Significa saber o melhor caminho Encontrar o melhor caminho Como assim encontrar o melhor caminho? Encontrar a cura mais precisa Para a doença da pessoa Encontrar o caminho mais objetivo Mais reto Mais direto Com menos consequências Isso é uma arte Da pessoa se centrar Primeiro em si mesma Se equilibrar Para poder ter condição De ver Naquela pessoa ali Qual é o problema Que ela tem Isso requer o que? Não só o conhecimento técnico Requer também O coração aberto a Deus Para receber do alto Aquilo que o médico Precisa receber Olha que coisa interessante Então vamos botar O melhor Medicina Significa então O melhor caminho Saber Conhecer O melhor caminho Nossa vida é a mesma coisa Que Deus nos dê condição De a gente saber Qual que é o melhor caminho Para nós Para fazer as escolhas certas Para escolher a profissão Precisa Eu vejo que uma pessoa Para exercer a profissão De medicina Tem que ter vocação Não é porque o pai mandou Porque a mãe mandou Porque quer seguir Uma geração De a família Porque a família foi Eu também quero ser Preste atenção Jovem O jovem que está me vendo agora Para você ser um médico Você precisa sentir Em você Que você Nasceu Para isso A minha filha Sara Mora no Rio Ela Desde dois, três anos Falava Papai eu quero ser médica Pequenininha Ela falava Nasceu para isso Já a Maria Eduarda Psicologia É a cara dela Então a gente vê assim Eu por exemplo Não tive esse privilégio De encontrar a minha profissão De cara Porque eu nasci Para fazer o que eu estou fazendo Aqui naquela época Não existia Não tinha nada Não tinha nem televisão Quanto mais Gabriel está rindo aqui Mas é verdade Então o tempo Deu voltas Para a gente poder chegar No lugar Encontrando o melhor caminho Viu Eu espero Que o que nós trouxemos Aqui hoje Tenha trazido alguma coisa De bom para você Para você Reconstruir Sempre que preciso For a sua vida Para você assim Trazer para você Aquilo que você quer Sabe A gente poder se encontrar Nas segundas Quartas e sextas Para falar de Deus Falar da família Falar do amor Falar da paz Falar das coisas positivas Amém Que bom Vamos lá Hoje nós temos Dois aniversariantes Quero mandar um abraço A minha querida amiga Maria Cristina Guizelini Parabéns Maria Cristina Seu aniversário hoje E para minha prima Sumaya Jacó A doutora Sumaya Jacó Médica Está aniversariando hoje Filha do meu querido Primo Doutor Antônio Carlos Jacó Cardiologista E da doutora querida Doutora Vânia Jacó Dermatologista Irmã do Nassib E irmã da Samira Parabéns para vocês Um beijo Felicidades Saúde Tudo de bom Gabriel vamos lá Os nossos investidores Quem é que é Vamos começar primeiro Com o Carolina Baby Aquele vídeo Do Carolina Baby Da menina Foi lindo né gente Maravilhoso Um abraço para o Auro Auro Calçado Barbosa Tudo de bom para você Grande amigo Grande parceiro Homem do bem Uma das maiores inteligências Que eu já vi Na minha vida Esse Auro Muito inteligente Uma pessoa assim Capacidade enorme De administrar De tudo Muito bem Parabéns Próximo Clínica São José Olha aqui Essa 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 bolsa aqui Gabriel me ajuda aqui Essa bolsa aqui Essa Necessaire Olha a palavra Necessaire Necessaire O Necessaire Você pode ganhar Mas não só o Necessaire não Os produtos aqui dentro Cheio de cosméticos É creme É não sei o que Para ruga É hidratante O óxido do Feliz Beto Caio Então você pode ganhar Isso aqui no dia 30 Clínica São José Do meu irmão Ibrahim Dodora Doutora Mariana Doutor Ibrahim Jacó Neto E toda a equipe médica Da Clínica São José Marcela Modas Guido Alvão Um abraço Para Vânia Vânia Tudo de bom Você pode ganhar Uma camisa Uma roupa Uma blusa Masculina Ou feminina Você escolhe Tá ok? Na loja e pega Geraldo Magela Lá de Macapá Está oferecendo Um cartão virtual Para você Para você colocar Suas redes sociais Show de bola Um abraço Com meu amigo Geraldo Quibe da Ziza Você pode ganhar Uma cartela Uma bandeja Quibe da Ziza É o melhor Quibe de Ubar Da minha querida irmã Sônia Beijo Sônia Tudo de bom Próximo Sacolão Catalão Nem precisa falar Tradição na cidade Frutas frescas A melhor melancia Que eu já vi Não tem igual É a do Sacolão Sempre docinha Sacolão Entregue em casa Parabéns Gilson Tudo de bom Tucaneso Nosso estúdio Tucaneso Nosso amigo Gabriel Aqui que faz esses vídeos Maravilhosos Que você vê Contrata ele aí Que ele está Para isso aí Está trabalhado Ok? Ótimo profissional Seguindo A minha amiga Maria Helena Costa Maria Helena está oferecendo Uma pizza portuguesa Para você também No dia 30 de outubro Entrar no nosso sorteio Matos e Lopes Olha a mesa linda Da Matos e Lopes Lá no Visconde Rio Branco Um abraço para a Dilson Essa mesa era para ter sido Sorteada também No mês passado Mas com o meu problema De saúde que eu tive Nós estamos acumulando Agora para o dia 30 de outubro Você pode ganhar Essa mesa da Matos e Lopes Tudo de bom Próximo Aifus Estofar Olha a cabeceira linda Dessa cama Que maravilha Cama de casal Você pode ganhar Aquela Aquela cabeceira E para o seu quarto Ficar um quarto Buxuoso Bonito Aifus Estofares Da minha querida Marcela O Marcelo Eu espero que seu pai Tenha melhorado O meu querido O ex-vereador Demite Paulo Também contraiu O Covid Que eu fiquei sabendo E espero que esteja Tudo bem Como eu vou com ele Viu E o meu querido amigo Ivanildo Homem do bem Homem de Deus Um abraço Ivanildo Tudo de bom Próximo A Josiane Josiane Grope E o Ronaldo Esse casal maravilhoso Tem feito muito sucesso No Brasil inteiro Com essas artes maravilhosas Que você está vendo Você pode ganhar Aquele quadro lindo Lindo da Joartes A Joartes está oferecendo Aquele quadro maravilhoso No dia 30 Você vai ganhar Próximo Eneida Delas Argente Eu comi essa torta salgada De frango Ela vai oferecer Dois quilos De torta de frango Para você Você vai entrar Nesse sorteio de atrito E vai ganhar Essa torta Me convida Que eu vou lá comer Família Delivery Ah É a Drogaria Família Não tem igual Preço Qualidade Atendimento Amizade O nome está falando Drogaria Família Um abraço Para o meu amigo Júlio Próximo Bebê Autopeças Do José Honorato Eita José Honorato Vilma Bruno E o nosso amigo Braulio Olha só Essa família de BBB Então tá bom Um abraço Bebê Autopeças É a melhor loja De peças de Ubar Próximo Ah e agora Apocaliza Me aumenta um pouquinho Eu tenho que Faça questão de Olha esse óculos escuro Gente que bonito É oferecimento Do Juninho Parma E a Mariana Batalha Um beijo Juninho Para você E para Mariana também Esse óculos Que vocês podem ganhar Vai ficar aqui Com o Felizberto Até o dia 30 Maravilhoso Próximo Tem mais Tem aí ó Tem Origem Design Do meu amigo Pedro Alexandre Você quer fazer uma divulgação Da sua empresa? Entra aí Você contrata a Origem Design Que você vai ficar satisfeito Bolo Não Bolo não Torta da Maria Eugênia Gente Pelo amor de Deus Uma torta de chocolate Alpino Para você No dia 30 Torta da Maria Eugênia Não tem no Brasil Igual Eu nunca comi igual E tem também os dois doces Dois doces da Aparecida Estão oferecendo Cinco cartuchos de doces Caramelizados Eu não vou nem ver Porque eu não posso O médico me proibiu Olha que situação Eu gosto tanto né Tem que aguentar né O que vai fazer? E agora lá Se você quer se tornar um parceiro Não voltou ninguém não Se você quer se tornar um parceiro Do nosso programa Quer entrar aqui no programa Oferecer um brinde Participar Entra em contato com a gente Não fica com vergonha não Estamos aqui pra isso Um abraço pro meu amigo Fábio Castro Rei das Lais Lá no Rio de Janeiro Ok? Muito bom O que mais? Inquete Inquete O que que deu? Vamos ver o que que deu Você concorda Que o que não tem remédio Remediado está? O que que deu? Deu 50% Diz que sim E 44% Diz que não Então a maioria Um pouquinho só Diz que sim Que concorda Que o que não tem remédio Remediado está O que que essa frase Quer dizer? Pensa bem Uma coisa acontece Na vida da gente Que não tem solução É porque era aquilo Que tinha que acontecer Porque remediado já está Deus sabe o que faz Eu penso que sim Sabe? Eu acho que Deus sabe Tudo que é pra nós Às vezes é doloroso Machuca Dói Mas é necessário Ele sabe o que é melhor Pra todos nós Mais alguma coisa Gabriel? Não Então meus amigos Nós chegamos ao final De mais um programa De bem com a vida Nós estaremos de volta Na segunda-feira Com um tema chamado Competitividade Tóxica Eu falei a respeito A competitividade Antes de ontem Na quarta-feira E deu um Mexida Em muita gente Que entrou em contato Comigo E nós vamos trazer Esse assunto Com mais propriedade Ok? Te vejo na próxima Semana Se Deus quiser Fique com Deus E até o nosso próximo encontro Tá aí a música tocando? A música A aprecia a música um pouquinho Daqui a pouco Nós vamos sair do ar Aqui ó Olha aqui ó Um abraço Pra Estela Gonçalves Tá meu microfone Tá ligado? Estela José Antônio Rocha Lenir Ah Lenir aí Gabriel Glória Aparecida José Antônio Maria Helena Costa Tá aqui ó Luziane Burato Fernanda Jacó Estela Odília Magalhães Cláudia Neves Maria Inês Gravinho Ô Marinês Quanto tempo Lá em Brasília Gabriel Marinês Quanto tempo Que eu não te vejo Querida né? Como é que tá a família? Sara Jacó Mônica Parma Lenir falou Que quer o óculos Viu? Lenir falou Que quer o óculos Elma Jacó Lenir De Norminha Magalhães Eu quero a torta Cada um quer uma coisa Regina Vieira Já falei Um prêmio vai ser meu E aí vai Luciene Marido Rosário Ferreira Mônica Parma Maria Helena Costa Que eu quero a mesa A Helena falou Que quer a mesa Viu? Você quer a mesa Fernanda Jacó Soares Regina Vieira E aí vai Legal Uma boa noite A todos vocês Fiquem com Deus Até o nosso próximo encontro